Tá escutando esses fotos? É isso aí! Começou o maior aniversário do Brasil. 60 anos do Grupo Pão de Açúcar. Uma festa de brasileiros pra todos os brasileiros. É pão de açúcar, extra, compre bem, sendas. Todo mundo em festa. São mais de 600 lojas e mais de 60 mil pessoas recebendo você todos os dias. Não perca tempo bem, o maior aniversário do Brasil. Essa festa também é sua. O Pão de Açúcar também está no maior aniversário do Brasil. Com super hiper ofertas todo dia pra fazer você feliz. Olha só. Arroz Camil, 6,99. Frango congelado, 1,95. TVs LCD, grandes marcas. TV LCD LG, 37 polegadas, apenas 2.499. TV LCD Toshiba, 26 polegadas, apenas 1.199. Só para amanhã. Não perca tempo bem, o maior aniversário do Brasil. No Pão de Açúcar também. O Extra também está no maior aniversário do Brasil. Com super hiper ofertas todo dia. E a sua família está convidada. Dá uma olhada nas ofertas. Arroz Camil, 6,99. Desafio Brasil Telecom. Eu desafio você a comparar os planos de outras operadoras com o Pula Pula da Brasil Telecom. É muita diferença. Só com o Pula Pula, suas recargas valem 12 vezes mais e você tem bônus pra falar de graça com todas as operadoras. É, você fala com todo mundo sem se preocupar pra quem vai ligar. Bem diferente desses bônus que você vê por aí. Faça as contas. Vem até uma de nossas lojas. Pula pra cá. Brasil Telecom. Você ganha mais em sua vida também. Hoje é o dia da grande liquidação do ano. A liquidação de verdade do Ponto Freu. E o que você ganha com isso? Ganha descontos de verdade de até 70%. Até 70%. Ganha mais variedade. São mais de 150 mil TVs, 50 mil refrigeradores, 180 mil computadores e muito mais. Ganha o menor preço de verdade. E a menor prestação do Brasil. Grande liquidação do ano. A liquidação de verdade do Ponto Freu. É só um dia. É só hoje. É só no Ponto Freu. Vem!